Bom dia, bom dia. A equipe Penta Cinquentão está aqui em Serrote do Meio. Já estamos aqui no campo aguardando o time local. Aqui é a arena do Serrote do Meio, a terra do meu amigo Estenildo. Terra do meu amigo Estenildo. Olha aí o boi, olha o boi, vai boi. Olha o boi aí, ó. Crack aí da nossa seleção de Pentecostes das antigas. Olha aí, olha a fera, olha a fera. Nós chegamos aqui, o time dos homens estão chegando agora, viu? Bem bonzinho o campo aqui do Serrote do Meio. Olha lá. Grande, largo. O tamanho padrão mesmo, muito bom, viu? Muito bom. Desde cedo que chove e não encharca. E não encharca, não está encharcado. Serrote do Meio. Serrote do Meio. É o time dos homens chegar agora. Vai já começar o jogo. Olha aqui, ó. Aqui é o lado da fera, que por muitas vezes representou a seleção de Pentecostes. Olha aí. O homem é conhecido pelaquela testada. Se a bola vinha na cabeça, meu amigo, aí é indefensável. Mas só que, vamos lá. Olha ali a dobradiça do homem. Do dois lados. Do dois lados. Mas o homem está aqui. É um guerreiro. Boiadeiro. Aí, você, pelo craque que foi, pelo que você representa no futebol de Pentecostes dos internos municipais. Hoje você está ainda jogando com praticamente 65 anos. Aí, você é um guerreiro. Parabéns, viu? E o Rachinho, daqui a pouco aí, contra o time aqui do Serrote do Meio. Expectativa para o jogo? Ali, ó. A expectativa que nós temos para o jogo é muito bom. E eu, Pedrinho, eu já estava... Meu, 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 o que eu mais sinto na minha vida é o orgulho de estar no meio de vocês. Olha aí, rapaz. Com 65 anos. Para mim, já joguei muito. Graças a Deus. E eu ainda estou aqui. Com saúde. No meio dos meus amigos. Vamos rachar aqui. Daqui a um pouquinho, eu estou entrando aí uns 15 minutos. Já está bom para mim. E quero balançar a rede. Deus quiser. É um prazer estar aqui, Marroce, Carlinho, Bebel, Lúcio. Muito Zé Irã, meus amigos. Graças a Deus, eu espero nós termos muitos anos de vida juntos. Boiadeiro, vamos relembrar aqui a sua época de seleção de Pentecostes. O que é que te traz, assim, de recordação daquele tempo? A minha... O que traz para mim, eu acho que eu, do interior... Por mais que eu fique, não me esqueça, é de chegar no cartelão, Pedro, duas vezes. E fazer gol de cabeça no cartelão contra o Taissaba. Um gol que eu fiz no cartelão e onde já pisou muitos pés de ouro lá. Aí eu chegava no interior e para mim é um orgulho grande jogar duas vezes. Contra o Taissaba, fiz um gol e com o Xarambubim nós perdemos de 1 a 0. Isso aí é importante para mim. Além da seleção de Pentecostes dos intermunicipais, você jogou por alguma outra equipe? Depois da seleção de Pentecostes... Antes da seleção, eu joguei, eu tinha jogado pelo Tururu. Tururu. A sua terra natal. Terra natal. Aí depois de Tururu, eu vim para Pentecostes. De Pentecostes, eu voltei para Mirim. Joguei seleção do Mirim junto com o Jorge. Jorge que era o meu... Jorge Paiva. Jorge Paiva. Depois do Mirim, voltei para jogar uma seleção com 34 anos e a Puiarés. Puiarés. Depois voltei para jogar Sebastião Neto com 35 anos. Tapajé. Isso aí para mim, e ainda estou aqui, graças a Deus. Já vai começar daqui a pouco. Vai começar daqui a pouco. Pois é, rapaz. Quando se fala em boiadeiro, a gente já tem logo a referência da cabeça. O homem é... Eu sei que... Como é que surgiu aí essas cabeçadas do boiadeiro aí? Gols? Gols que entraram para a história da cabeçada do boiadeiro. Calinhão, começou assim. Eu comecei jogando no time Peléia, no meu lugar, jogava como zagueiro. E de zagueiro não tinha um cara para fazer um gol. Eu tirava todas. Tirava de cabeça todas. Tirava de cabeça, eu pulava muito, saltava muito. Todos de escanteio eu tirava. Aí quando era de escanteio eu ia... Eu era zagueiro, mas eu ia a favor nosso eu ia. Toda bola com o meu irmão Cruzar eu fazia gol de cabeça. Aí como é que você foi para centroavante? De zagueiro para centroavante? Porque eu... Jogando de zagueiro eu fui jogar. De centroavante todos a nosso favor de escanteio eu fazia gol de cabeça. Fazia gol de cabeça. Aí eu achei bom a torcida. Aí eu digo que não vou jogar de centroavante. Todas as bolas era muito fácil. De cinco eu fazia quatro de cabeça. Aqui no veterano está faltando aquele golzinho do boi. Eu acho que está faltando também um cruzamentozinho. Cruzamentozinho. Aproveitar. Pronto. Está certo o boiadeiro? Valeu, meu irmão. Bom dia. Grande boiadeiro. Boa sorte aí para nós. Isso aqui é um ícone, viu? O ícone do futebol pentecostense da região. E os veteranos do Cincoetão já estão ali no aquecimento. Daqui a pouco eu também vou estar. Daqui a pouco eu também vou estar com os meninos aí. O time do Serrote do Meio. Agora já se vestiram e já estão entrando em campo. Vai já começar o jogo. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal